Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.457 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 1.457 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de continuar, vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 5. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5, 2 vezes 5 é igual a 10, 3 vezes 5 é igual a 15, 4 vezes 5 é igual a 20, 5 vezes 5 é igual a 25, 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é igual a 35, 8 vezes 5 é igual a 40, 9 vezes 5 é igual a 45. Basta partir do zero e somar 5 em cada etapa, você vai obtendo todos esses resultados aqui. Com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado, você vai ver, fica muito fácil. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor do que 5, ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se aqui o número 14 e com ele já dá para começar. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 14 sem passar? Veja que 3 vezes 5 é 15 que passa de 14. Então, o número procurado para começar é o 2. 2 é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 5 é igual a 10, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 14 menos 10 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí formou-se agora o número 45 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 45 sem passar? Professor, pode dar igual a 45? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9, cara. Ótimo, escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 5 é 45, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 45 menos 45 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí formou-se 0,7, só que o 0 à esquerda pode ser ignorado. Vou pensar apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 7 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10 que passa de 7. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 5 é igual a 5, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 7 tira 5, fica 2, até porque 5 mais 2 é 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 1.457 por 5, o quociente inteiro é 291 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 1.457 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 291 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Uma maneira de verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui é você multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Se tudo tiver sido feito corretamente, você deve encontrar no final o valor correspondente ao dividendo. Eu estou dizendo para você que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, que no caso é 291, adicionado ainda do valor do resto, que é 2. Então, nessa divisão, o quociente inteiro é 291 e o resto é 2. Professor, se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? É muito fácil, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Fazendo isso, formou-se aqui agora o número 20 e eu faço a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20, né? Exatamente, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 5 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 20 menos 20 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 1.457 por 5 vale 291,4. Quanto é 1.457 dividido por 5? A resposta é 291,4. Beleza! Então, o quociente exato da divisão é 291,4. O quociente inteiro é 291 e o resto é 2. Uma outra maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão é escrever como número misto. Você escreve a parte inteira, que é 291, e a parte fracionária colada ali do lado. Como é que é a parte fracionária? Como o resto foi 2, eu escrevo 2 aqui em cima. E como a gente estava dividindo em 5 partes iguais, eu escrevo 5 aqui embaixo. Então, eu posso dizer que 1.457 dividido por 5 é igual a 291 e 2 quintos. Eu também posso dizer que 1.457 dividido por 5 é igual a 291,4. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 1.457 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 291 reais e 40 centavos. Porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Eu estou dizendo para você que 291,4 é igual a 291,40. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. No seu comentário, você pode utilizar as palavras mágicas para fazer o seu pedido e quem sabe vê-lo atendido em um dos vídeos aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!